Porque você tem uma coleção, não é mesmo, de coisas da Beyoncé? Tem que ter, né? Já que ela não vem pro Brasil, a gente faz o que a gente pode. Tô aqui com ele, Gabriel, que a gente já tinha combinado, né? A gente arrasou, marca-se Beyoncé, fazendo aqui a publi pra ela. Já que ela não faz, né? Meu Deus, mas veio com a verdade. Ah, tem que tacar tudo na cara. Não, mas você pode, porque você tem uma coleção, não é mesmo, de coisas da Beyoncé? Tem que ter, né? Já que ela não vem pro Brasil, a gente faz o que a gente pode. Me conta mais um pouquinho do que você tem. Então, eu comecei a juntar já tem bastante tempo, meus pais não deixavam. Eles não deixavam eu ter coisas da Beyoncé, por meus pais serem evangélicos, tudo mais. Pastor, missionário, aquele todo dilema, né? Então, meus pais chegaram a ver um dia, eu vendo o DVD da Beyoncé. E minha mãe ameaçou jogar tudo fora. Eu falei pra ela que eu ia vender pra conseguir pelo menos o dinheiro de volta, né? Sim. Mentira, eu joguei nada fora. Deixei tudo na casa da minha amiga. Ela guardou, guardou, não jogou fora nem nada. Deixei tudo guardadinho. E quando ela ia lançando as coisas, eu ia comprando e deixando lá na maciota junto com ela. Já que eu não podia ter em casa, mas eu precisava pelo menos ter alguma coisa guardada, sabendo que eu tinha alguma coisa a Beyoncé. Mesmo que eu estivesse comigo, tinha alguma coisa reserva. Ele foi a definição de deixar baixo, deixar tá aqui, ó. Ela é lançando você, deixando baixinho. Baixíssimo, mas pelo menos tinha alguma coisa. Mas hoje em dia eles já são mais tranquilos com isso? Então, saí de casa, né? Então, agora... Ah, mas o clima pesou aqui, pra mim? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri